Olá, estou fazendo registro aqui de Maués, no Amazonas, dos dois pacientes meus que se trataram comigo no ano passado. Dona Lúcia Santos, 67 anos, e seu filho Valsema Santos, 31 anos. Então, eles tinham muitos problemas, pediram que eu vier aqui e nós fizemos um tratamento natural. Dona Lúcia, o que a senhora tinha quando eu vim aqui com a senhora em janeiro do ano passado? Eu tinha dor de cabeça, eu tinha dor de um ventre, dor de reumatismo, reumatismo era frequente, enxaqueca, indisposição, tudo isso eu tinha. Exatamente, e já vinha há vários anos se tratando com isso, não é? Já vinha há vários anos, já tinha ido no médico e nada. Tomou o remédio certinho, mas não havia resultado? Não havia resultado, agora eu tomei o suco verde, me tratei com esse médico aí. Exatamente, então o que mudou na alimentação? O que agora está comendo e deixou de comer? Eu deixei de comer farinha, deixei de comer carne vermelha, deixei de comer pão, deixei de comer manteiga, deixei de tomar leite. Exatamente, e passou a tomar agora o suco verde? É, passei a tomar o suco verde, comer fruta, salada, peixe, só o que eu como. E depois de quanto tempo já viu a melhora? Com dois meses, com dois meses já viu a melhora. Já viu a melhora incrível, né? E se mantém até hoje a melhora? Até hoje a melhora, graças a Deus. E não volta mais atrás isso, né? Não, não volta mais atrás, quero só comer salada, peixe e socorreres. Exatamente. E o Valsimar também tinha muitos problemas, né Valsimar? Quais os problemas que realmente você tinha quando me procurou? Bom, eu tinha problema intestinal, eu não podia me alimentar com um alimento muito gorduroso que isso me fazia mal. Isso era frequente, era uma ou duas vezes no mês, dependendo do que eu me alimentava. Você tinha problema de constipação intestinal, que é prisão de ventre, diarreia, não é? Isso. A hemorróida, outra coisa interessante, queda no cabelo, né? Era frequente, como é que está hoje isso aí? Era muito frequente isso daí, quando eu tomava abônio, isso vinha bastante já com o cabelo. Agora já amenizou, parou definitivamente. Outra coisa que é interessante frisar, que é a questão de mancha na pele, né Valsimar? Você tinha isso, agora ficou mais claro, não é? Isso, eu tinha bastante mancha na pele, que saia hoje depois que eu comecei a tomar o suco verde, a reeducar a minha alimentação com salada, peixe. Exatamente, o Valsimar também seguiu a orientação da dona Lúcia, tirou a carne vermelha industrializado, o pão, aquela coisa hoje, é tudo mais natural, muita fruta, salada, suco verde e tudo mais, né? Bem como e rapidamente, Valsimar, você viu o resultado? Eu comecei a ver o resultado com dois meses. Doze meses, né? Isso. E já sofri há quanto tempo com esses problemas todos aí? Já há mais de dez anos. Mais de dez anos, quer dizer, em dois meses você já viu. E hoje, passado um ano, manteve a qualidade. É, manteve a qualidade. Nunca mais veio crise nem nada. Nenhuma das crises. Olha aí, que coisa interessante, né? É isso aí, gente. Então, isso é um registro dos meus pacientes, porque quando eu falo ninguém acredita, então é por isso que eu passo a filmar o depoimento dos meus pacientes. É, e tudo mais. Então, agradeço muito e é isso aí, vamos continuar a nossa emissão.